Nicolás Ferreira foi o deputado federal mais votado do país em 2022, mas como cabo eleitoral, o fanático parlamentar bolsonarista perdeu todas as eleições em que se meteu. Claro, a principal delas foi Belo Horizonte, onde Nicolás participou diretamente da escolha do deputado estadual Bruno Engler, outro radical da extrema-direita, como candidato do PL. Bruno Engler largou na frente e terminou o primeiro turno na liderança, mas sofreu a virada para o prefeito Fuad Noma, que acabou reeleito com 54% dos votos válidos. Nicolás liderou os ataques contra o prefeito, principalmente a ridícula acusação de pornografia por conta de um livro de ficção lançado por Noma em 2020. Em São Paulo, o extremista mineiro traiu a decisão do PL paulistano e embarcou na candidatura de Pablo Marçal tão logo o coxa suposto empresário começou a subir nas pesquisas, mostrou precipitação e se deu mal após a derrocada de Marçal, que sequer chegou ao segundo turno. Políticos do PL avaliam que a pressa e a arrogância do deputado mineiro ao se posicionar em cidades de grande visibilidade podem comprometer seu capital político no futuro. Em Niterói, Nicolás gravou vídeo para seu colega de Câmara dos Deputados e de bolsonarismo, Carlos Jordi. Que é Nicolás Ferreira e amanhã, dia 28, estarei com vocês às 10 horas do Clube Fonseca. Cristãos com Jordi. Te espero lá. Jordi, claro, perdeu em Niterói. E nem a ajuda ao tio com dinheiro de emendas foi suficiente para Nicolás Ferreira eleger Enéas Fernandes. A população de Nova Serrana, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes no centro-oeste mineiro, ignorou o apoio do deputado famoso e elegeu Fábio Avelar do Avante. Aliás, uma coincidência, o Avante é o partido de André Janones, rival de Nicolás em Minas Gerais. Não só o PT, mas a esquerda, do ponto de vista geral, precisa se modernizar, precisa se reconectar, entendendo o momento que está se vivendo. Tem muitas complexidades nesse processo eleitoral, que não é simples, não é assim, ah, o PT está desconectado, o PT, o campo de esquerda, está desconectado das bases, pronto, reconecta que resolve. Não é assim, não tem esse processo tão lógico e simples. Ontem estive com o deputado federal, estadual, Leonel Rádio, estive com o deputado estadual aqui de São Paulo, Carlos Gianazzi, entrevistas em programas aqui da TV 247 e todos fazem uma análise muito crítica desse momento, que a esquerda precisa de fato entender quais são os desafios que tem pela frente. entende também que vem de um processo político muito de desgaste, de ataque, de criminalização e que esse processo ainda tem os seus rescaldos dentro desse processo político. No auge do governo Lula, com a presidenta Dilma caminhando para a reeleição, enfim, nesses processos todos, o PT atingia 600 prefeituras. não conseguia atingir o topo dessas prefeituras e municípios. A disputa local é muito diferente da disputa nacional. A presidenta Gleisi disse, a gente, o campo de esquerda, pagou o preço pelas alianças da frente ampla, porque no governo tem muitos integrantes dos partidos aí que venceram as eleições nos municípios onde há disputa com o campo progressista, com o campo de esquerda. O Paulo Teixeira disse que a base governista, a base do governo, venceu as eleições e caracteriza isso como um ponto positivo. O Paulo Pimenta disse que a liderança do país ainda está em torno do presidente Lula. Então, olhando esse cenário, você tem muitos pontos negativos para se analisar, o resultado das urnas dá um recado, mas esse recado também vai para o campo da extrema-direita. Muito se falou do Lula, que deveria ter ido mais aos municípios, em São Paulo, por exemplo, mas o Bolsonaro botou a cara e onde ele botou a cara ele perdeu. É o ministro Gilmar Mendes apontando a suspensão do Moro e anulando todas as condenações do José Dirceu na Lava Jato. Na decisão, o Gilmar afirmou que há diversos indícios que Moro atuou com motivação política e interesse pessoal. Jura? A gente nem tinha se dado conta disso. Está sendo feita uma reparação contra um dos maiores líderes do campo progressista brasileiro, que é o ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu. Quero lembrar a todos que José Dirceu, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, mas principalmente no primeiro momento, a figura dele, no primeiro mandato do presidente Lula, o que ele representa politicamente para o campo progressista, deu base para aquilo que nós vimos posteriormente, que foi dado na Lava Jato, mas que foi o Mensalão. Ali começou exatamente essa tragédia que o país viveu e vive ainda até hoje, que gerou o fascismo no Brasil. O antipetismo, o ódio, instituindo o ódio por parte da classe dominante brasileira. Então, José Dirceu foi exatamente o Mensalão, nasce para atacar o ministro José Dirceu, na época ministro, chefe da Casa Civil do primeiro governo do presidente Lula, que deu origem a uma CPI, que foi todo aquele festival promovido pela direita, chamado Direita Tradicional Liberal Brasileira, do PSDB à frente, na época o PFL, que veio se tornar o DEM, o próprio MDB também.